...de 20 minutos, e o drama vai tomando conta aqui na Vila. Vermelho direto pro Rainer. O Otero, vermelho direto pro Otero. E o Klaus tá fazendo aquele gesto... O Otero tá disputando com o Giovani Augusto. E aí, ó, é um pisão... O quarto quarto já avisou o Banco do Santos. Não vai ter revisão. Jorginho, pra luz agora, hein? 11 contra... ... ... ... ...